Música Tá acompanhando aqui o Paulinho Playcast hoje com o Rick Bolzoni Falei no início, o cara é empresário, o cara é assador, o cara é multimídia E o cara é apresentador E vai apresentar um programa na Space pra todo mundo, né? Que vai pra vários países, enfim E é uma experiência nova essa experiência Porque você tá lá fazendo seus vídeos na tua casa Todos os vídeos com qualidade, enfim Todos eles com muitos acessos Falamos aqui, são mais de 250 mil seguidores que o Rick tem no Instagram E agora você vira um apresentador de fato e o mundo todo vai te conhecer, cara Como é que foi isso? Nossa, fico muito até emotivo, realmente Porque é muito... Somos uma pessoa muito de boa, né? Por mais que eu goste de coisas bacanas, bem feitas, caprichadas e tudo mais Eu sou um cara simplão, assim Sou um cara simplão e de repente me deparar com um convite pra apresentar No começo parecia até um pouco suspeito, sabe? Não por eu não ter capacidade, não achar que eu tenho capacidade pra fazer isso Mas é porque tem muita gente boa também nesse meio Tem muita gente boa o convite, ele tocou o telefone, foi por e-mail Mensagem, mensagem Mensagem pelo WhatsApp da produtora que ia produzir, que já tava certo que iam produzir O Reality Mandei uma mensagem Os caras viram seus vídeos no Instagram Fiquei sabendo Desde 2018 eles já me conheciam Alguns deles já me conheciam desde 2018 Acredito que foram... que eu fui crescendo, eles acompanhando junto Esse programa já existe no México desde 2016, se eu não me engano Tem um estilo desse, chama Parrilheiros O nosso chama Churrasqueiros Então já tem esse programa desde 2016 E eles queriam fazer um programa desse aqui no Brasil também Principalmente porque aqui é um... não é o berço, né? Da carne e tudo mais, mas enfim Mas é um país que consome demais Nós somos muito loucos e apaixonados por carne Nós, os argentinos, os uruguais, né? Enfim E recebi essa mensagem De tal, a gente gosta muito de você Temos um programa que é assim, mandou o link do mexicano E falou, e a gente gostaria muito que você fosse o apresentador do programa Porque eu acho que você se encaixa perfeitamente com o estilo do programa que a gente quer fazer E eu falei, verdade? Ela falou, verdade Eu falei assim, aí, o que você acha? Eu falei, ó, eu vou passar pro... Eu vou passar pro meu assessor Eu vou passar pro Marco Pra ele conversar Porque eu interesso sim Não interesso, mas falei assim, eu interesso Mas você fala, o cara tá... é da Warner pra começar A Warner, a Warner detém A TNT A Warner detém a HBO A Warner detém o Space Pô, a Warner é a Warner Warner Bros. Television Eu fui tratado pela Warner Media, né? Que eu acho que é quem tá cuidando de todos os canais E eu falei, passei pro Marquinhos E o Marquinhos falou, cara, é... É verdadeiro mesmo o negócio É da Warner mesmo, é assim, assim É a Tchango Produções É ela que faz isso, isso, isso E vai rolar esse reality aí Eles querem começar a gravar É um reality Você vai apresentar um reality São seis episódios Seis episódios São seis episódios Você apresenta e também cozinha ou só apresenta? Também, também São multifunções lá Até mesmo por conta... já é o formato do programa Diferente de quando teve vários programas aqui no Brasil, né? Que são contínuos, né? O cara entra lá... Quantos participantes? São seis disputas São seis disputas É um programa de disputa diária Não é aquele programa contínuo Ah, que fez lá, todo mundo se junta Aí um é eliminado Não Às vezes o cara tem uma outra oportunidade Tipo assim, você, por exemplo, tá competindo com nós dois É... Daí você fez um prato não tão bom Mas eu fiz um pior Você se salvou Tá No nosso estilo, nessa disputa, não É mata-mata Se perdeu, vai ser Só tem essa chance Só tem essa chance Então eu apresento Julgo, né? Por conta da pandemia Foi assim Eu não sei como que vai ser os próximos Não sei nem se eu vou participar Como é que vai ser Não, os programas já foram gravados Já foram gravados Vai pro ar dia 23 de... 23 de outubro 23 de outubro Estreia na Space No Space No Space que tem Na NET, tem na Vivo Tem em todo lugar aí Isso Então são disputas diárias Então por conta de pandemia Restrição Não ter muitos jurados Juízes Essas coisas pra... Foi tudo eu Então eu apresentei o programa Dei início Teve os participantes As duplas Foi bem legal Teve primo Corintiano Palmeirense Teve casal Muito legal E você Você deu pitaco Na condução do programa Sim Ou você foi totalmente dirigido Nas carnes Nas carnes O meu palpite foi intenso Assim Nas carnes No que podia colocar no mercado Mas o nosso produtor gastronômico O Linha Ele é fera Ele é acostumado com gente Enfim Ele é acostumado com fazer muitos programas De culinária já Mas a respeito das carnes Do grelhado De tempo principalmente Não dá pra chegar lá E botar uma costela bovina Lá pro cara Fazer No tempo que a gente colocou Pro pessoal Então era super legal Disputas diárias Eu julgava E daí Eu participava também Depois 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 a disputa é comigo Ah Os caras te enfrentavam A disputa é comigo Daí E daí Eu era Enfim Não saiu o programa ainda Daí eu era julgado lá Pô Que bacana Mas foi uma experiência ímpar Ímpar Porque realmente Eu estava acostumado lá Na minha casa Nas lives que eu faço Para as marcas O Vida embalagem O Dinox Acostumado com a câmera lá Às vezes Muitas vezes celular Até pouco tempo Era celular e tudo mais Está eu O meu produtor Os meninos que me ajudam Que me apoiam lá Que organizam tudo para mim Mas de repente Chegar num set Foi na Rosas de Ouro Com toda a estrutura Foi na Rosas de Ouro A locação A Rosas de Ouro Na verdade cedeu Para eles gravarem E montaram um cenário Absurdamente lindo Com aquelas carcaças De carros alegóricos Passados Sabe Aquela estrutura linda Colorida Muito metal Deixou um negócio Muito hard Ao mesmo tempo Muito fofo Amistoso Porque querendo ou não Escola de samba Tem muita energia boa Muito legal Eu a hora que eu entrei lá Que me falaram Que ia ser lá Eu falei Ah beleza Vamos ver como é que vai ser Vai ser onde A hora que eu cheguei Estava montando o cenário Com aquelas carros gigantescas Arrepiou Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Verdade O que eu estou fazendo aqui E foi espetacular Chegar no set No dia da gravação Aquele monte de câmera A equipe reduzida Tinha 60 pessoas 60 pessoas Em pró De eu fazer um trabalho Que ia para Vai para a TV E tudo mais Cara Você é estrela do negócio Eu sou Vamos dizer assim Eu sou o dono do programa Eu sou o Paulo O cara nasceu Onde foi a cidade que você nasceu Eu nasci em Campo Mourão E morei Praticamente a minha infância Adolescência em toda Em Iporã Iporã De Iporã Semáforo Semáforo lá Não tem na cidade Que legal Cara E foi Espetacular Muita tensão E esse lance do programa Realmente até hoje Na minha vida É o topo Assim Que eu Que eu consegui alcançar E aí eu estava falando Que vai para todo mundo Mas de fato Vai para diversos países Vai para todo mundo Uma porque a Warner É realmente Um grupo mundial Quer dizer O teu rosto A tua imagem Vai se espalhar agora Tem tudo Eles podem traduzir Dublar Traduzir As minhas falas E tal Tudo O pessoal pode fazer O que quiser Pode levar Se vai levar para o Japão Se tiver um japonês lá E pode fazer Se tiver que levar Para o Chile Para o México Para onde for Eles podem usar o programa Igual tem muitos Bob Fly Tem muito em Food Network Que é dublado Para a gente assistir Os caras tem aí 15, 16 temporadas Já no ar O teu Eu espero demais Que eu Se tiver uma segunda temporada Eu adoraria Mas você tem o feedback Sabe que a coisa ficou legal Ah gostaram Mas eu sou pé no chão Eu sou pé no chão Eu não gosto muito de Eu sou muito positivo Mas eu não gosto De criar expectativas A nossa vida Nem sempre foi tão fácil Ou tão legal E divertida Igual parece Nas camas Fala galera E tudo mais Nem sempre foi tão fácil Então eu não gosto De criar expectativas Porque a gente pode Se decepcionar Pode Pode se decepcionar Mas eu acredito Que vão continuar comigo Principalmente pelo feedback Pela parceria A energia foi muito boa No dia Acredito que o pessoal Da produção Da equipe Não tiveram problemas Comigo em relação Em relação a texto O roteiro Essas coisas Eu acho que Eu deixei todo mundo Assim muito tranquilo Eu ia muito preparado Para o set Então eu acho Que foi fácil Eu apresentar a minha parte Com eles Assim Tem as dificuldades Lógico Mas por ser a minha experiência Eu acho que eu deixei E consegui deixar bem fácil Para eles E espero realmente Falando sinceramente Espero muito Gostaria muito De continuar Sendo eu O próximo Apresentador Das próximas temporadas Gostaria